Oi Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta terça-feira, hoje dia 29 de junho de 2021 e hoje o tempo está bem típico de inverno mesmo, esfriou, temperatura caiu aqui na região metropolitana de Campinas, em Santa Bárbara do Oeste a previsão é de muito frio, de hoje até sábado, aí o sol volta a brilhar no domingo, então de hoje até sábado, muito frio, preparem-se, tirem aí os edredons do guarda-roupa, os agasalhos e vão nos proteger Bom, você vai participar aqui junto comigo através do nosso WhatsApp, fique à vontade, está aí já na tela? Está aí ó, 997-82-4426, fiquem à vontade Você tiver uma denúncia, uma reclamação aí na sua rua, no seu bairro, fique à vontade mesmo, mande aqui ó, fotos, vídeos para o 997-82-4426 Você vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, está aqui ó, clique aí no gostei e ative o sininho, é, para que a gente possa estar sempre avisando você aí dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Olha, hoje um dia é difícil, né? Desde quando começou a pandemia e neste ano de 2021, muitas vítimas fatais, né? Muitas pessoas que nos deixaram bem próximas Faleceu na manhã de ontem, aos 67 anos, o aposentado João Oswaldo Campeste Filho Ele era um policial militar, um policial aposentado Ele era o segundo tenente, na realidade, lá do 19º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo Onde atuou por vários anos Era casado com a aparecida Gerseli, Neves Campeste Deixou duas filhas O sepultamento ocorreu ontem, às 4 horas da tarde, aqui no cemitério central, que é o campo da ressurreição E nas redes sociais, a manifestação Ao comandante, ao comandante, eu chamava ele de comandante O Oswaldão, Oswaldão, né? Poxa vida, né? Era um grande homem, um grande ser humano Nas redes sociais, a manifestação de pesar Onde os amigos escreveram ali Que ele era um homem sério Correto, honesto Serviu com honra à polícia militar Enquanto em serviço Exemplo de pai, exemplo de marido E vai deixar saudades, né? Oswaldo Campeste, o nosso comandante, nos deixou no dia de ontem Eu nem acreditei, né? Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei Agora a gente pede para que a esposa tenha saúde As filhas, a Janaína O André Gouveia, que é o Gerro Que também, ele se recuperou da Covid A irmã Cal Então a gente, você vê, são pessoas próximas Que infelizmente, a gente fica triste Fica muito triste, né? A vacina é a nossa esperança A vacina é a nossa esperança Chegaram ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste As novas doses da vacina Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí E tem de ser vacinado mesmo, gente A nossa única esperança é a vacina, né? As pessoas serem vacinadas Para que esse vírus perca força Ontem foi localizado o Lázaro Barbosa Cenas de filmes de Hollywood Lázaro Barbosa foi localizado ontem Depois de 20 dias foragido A polícia disse ter atirado 125 vezes durante a ação Para prender Lázaro Barbosa O criminoso morreu após a troca de tiros Na manhã de ontem Foram mais de 270 agentes De segurança Secretaria de Saúde de Águas Lindas Informou que Lázaro foi atingido Com pelo menos 38 tiros Mas só a perícia vai poder confirmar isso De acordo com o relato da Polícia Militar Os tiros foram efetuados Por pistolas Fuzil calibre 556 E ainda o secretário de segurança pública O senhor Rodney Miranda Afirmou na manhã de ontem Que Lázaro Barbosa Descarregou uma pistola Contra os policiais Ao ser localizado Ao ser encontrado Em Águas Lindas de Goiás Lá ali no entorno Do Distrito Federal Viu? E aí Acabou sendo executado Os policiais Foram para cima Porque o Lázaro acabou Atirando contra esses policiais E foi um verdadeiro filme de Hollywood Como eu disse Mas aí Fim da novela Fim do filme Final triste Para este rapaz Para este homem Que Assassino Por sinal Estava condenado Por estupro Estava condenado Por assassinato E aí Tiveram Os policiais Tiveram êxito Ontem pela manhã Ontem pela manhã Até nós Noticiarmos aqui No jornal da TV SB Notícias E como eu disse ontem Tem muitos Lázaros Por aí Inclusive O criminoso lá Que assassinou A família Do ator Lá do SBT Que também está foragido Polícia também Deve fazer o cerco Neste caso Não pode deixar passar Não pode deixar Ficar no esquecimento Não é isso? Olha Americana e Santa Bárbara do Oeste Informaram ontem Segunda-feira Que receberam Os primeiros lotes Da vacina Janssen Contra a Covid-19 A Janssen Que é o imunizante A vacina Produzida pela Farmacêutica Johnson Johnson E é o É o único No Brasil Inclusive Com dose única É a única Vacina Com dose única E chegou no país Na última semana Em Americana A Prefeitura Diz ter recebido 1.950 doses Para serem aplicadas Nas pessoas A partir de 42 anos Comum Sem comorbidades E aqui em Santa Bárbara do Oeste Chegaram 1.630 doses Para serem aplicadas Complementar a vacinação Para as pessoas De 43 a 49 anos De idade Tá E amanhã Amanhã Quarta-feira Vai começar A vacinação Para Pessoas De 40 A 42 anos Segundo A Prefeitura De Santa Bárbara As doses Como eu disse Vão ser Para dar sequência A essa faixa etária De 43 a 49 anos Tá E a Janssen Como eu disse É a quarta vacina Utilizada no país Aqui no Brasil Na campanha Da imunização Contra o Covid-19 Junto com a Pfizer A AstraZeneca Oxford E a Coronavac Butantan Então Vacine já Vacine já E não escolha A vacina Viu Não escolha a vacina Porque o vírus Não escolhe não O vírus chega Então não escolha A vacina Vá ser vacinado Como eu disse Foram Mil e seiscentas E trinta doses Aqui em Santa Bárbara do Oeste Que chegaram ontem Da Janssen Agora A vacinação Continua Nos três Pontos Postos De vacinação De Janeiro Pedroso E também Na Casa de Maria E no Mirzinho Daniel O horário de vacinação É das nove Da manhã Até as cinco Da tarde E as doses Elas estão vindo Para o município Conforme o cronograma De prioridades As diretrizes É Que o governo Do estado Passa Para os municípios Né A Secretaria De Estado Da Saúde Mediante o envio Dessa disponibilidade De doses Como eu disse Então Quando você For ao posto De vacinação A importância De você levar CPF Um documento Com foto E comprovante De endereço O comprovante De endereço Tem que estar No seu nome Né Como que será Ah mas eu estou Tendo problema Nilson Araújo Eu não tenho nada No meu nome Eu moro No fundo Da casa Da sogra E não consigo Me vacinar Já fui duas Três vezes E tá difícil Tá difícil Né Não consigo vacinar Por exemplo Se você tem aí Uma conta De luz Ou de telefone Que esteja no nome É Da sua sogra E você mora com ela E você é casado Com Né Ah Com a filha dela Né Da sua sogra Você pode levar A certidão de nascimento Né E aí Se apresentar Toda essa Burocracia Claro É pra evitar Pra que pessoas De outras cidades Não sejam vacinadas Aqui em Santa Bárbara É pra que tenha Dose suficiente Para os barbarenses Porque nós sabemos Que É O número de doses Que chegaram ontem Por exemplo De 1630 Não vão dar pra nada Certamente Já teve início ontem Aliás E Só pros senhores Terem ideia Restam Poucas doses Poucas No de janeiro pedroso Até já acabou As doses Né Pra essa faixa etária De 43 a 49 Né E o que estão me informando Aqui É que tem algumas doses Apenas Na casa de Maria Mas Não vai dar Até as 10 horas da manhã Nós vamos terminar Que o jornal Já vai ter acabado Né Então Hoje Certamente Vão chegar mais doses Que vão ser É É Inseridas Pra nova Nova faixa Etária de idade A partir dos 40 anos Até os 42 anos Amanhã E aí Dar continuidade Também A essa Hoje De 43 a 49 anos O que nós É Podemos ver É que quanto mais Cai Né Baixa Aí O A faixa etária Aumenta o número De pessoas A serem Imunizadas No país Todo Tá Isabel Santos Bom dia Nilson Araújo Cheguei na casa De Maria Não era nem 8 horas da manhã Já não tinha mais É Pois é Não Tá Então Acabou a vacina Né Pra essa faixa etária Ontem Certamente Foi praticamente Tudo Né Restaram Pouquíssimas doses Se foram Se foi 50 Foi muito Né E pra distribuir Nos 3 pontos Né Por isso que eu falo Não escolha A vacina Que você vai tomar Ah Que eu vou tomar Da Pfizer Porque falaram isso Não Que eu não vou tomar Da Da CoronaVac Porque estão falando Aquilo Não Que a AstraZeneca Viu Não dá pra escolher Né gente No momento como esse Importante É você ser Imunizado E com as duas doses E atenção Públicos De 62 A 64 E de 70 A 74 Muita gente Não foi vacinada Com a segunda dose Você deve procurar A unidade de saúde O postinho aí Mais próximo Da sua casa Pra ter mais informações E tomar A segunda dose Da vacina Que é de extrema importância Não deixem de tomar A segunda dose Fiquem atentos Coloquem lá O recadinho Na geladeira Não deixem de ir Nos postos De vacinação Pra Tomarem a vacina Tem que tomar A segunda dose Muita gente Tá deixando ir São mais de 4 mil pessoas Na faixa etária Dos 70 74 Que não tomaram A segunda dose E não adianta Só tomar a primeira dose Tem que tomar a segunda Também Tá Cristina Felipe Correia Um abraço pra você A Viviane Munhoz Olha lá A Viviane tá falando Aqui ó No de janeiro Já acabou Tá vendo Já acabou No de janeiro Já acabou Ela não conseguiu Tomar a vacina A Isabel Infelizmente Não tem mais É isso aí É triste realidade Então tá aí ó Então O pessoal participando Já interagindo aqui Junto com a gente Né Mas Hoje vai chegar Mais doses E certamente amanhã Já terá Mais É É É Doses aí Da continuidade Né Já que nós estamos falando De saúde Falar de saúde É falar Claro Né Com o Edson Que traz sempre Pra vocês aí A novidade É De você manter A boa forma De você Sabe aquele cansaço Que você tá vivendo Não tem ânimo Pra nada Aquelas dores Nas pernas Gente Que isso Parece que passou Um caminhão Por cima Mude de vida É não é Edson Nilson Eu tenho uma dica Especial Pra você Que sofre Com má circulação Dores nas pernas Inchaço De pernas E pés Fez o exame Do colesterol Deu lá em cima Precisa controlar O colesterol A pressão Tá muito alta Tá com dificuldade Então você vai ligar Agora 0800 942 0455 O número Tá aparecendo aqui 0800 942 0455 Vai pedir O seu V500 O puro extrato Da semente de uva Que também ajuda No controle da glicemia Pra você Que é diabético Tem inchaço De pernas E pés Aquelas rachaduras Nos pés No calcanhar Às vezes você não consegue Fazer uma caminhada Não consegue fazer Uma atividade física Tá ganhando peso Muito rápido Liga lá Conheça O V500 O puro extrato Da semente de uva Se falar que tá ouvindo No seu programa Nilson Compra dois potes Leva mais dois potes De presente São quatro meses De tratamento Pra você Revolucionar A sua saúde E a sua qualidade De vida O V500 Anotou o telefone 0800 9420455 Comprou dois potes Leva mais dois potes De presente Não perde essa oportunidade Não Liga lá 0800 942 0800 9420455 Obrigado Edson Liga agora então 0800 942 0455 Tá bom? Vambora 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 Mas amanhã o Nilson Araújo volta Se Deus quiser E Proteja-se Viu? Mantenha-se sempre Sempre bem aquecido Nesse inverno Um inverno gostoso Um inverno Que chegou com tudo Sem clima De festa Como eu falo Não estamos No tempo De época De comemorações Mas que Deus possa Te proteger Sempre Tá bom? Tem reportagens Envia aqui Para a nossa Central de Jornalismo Através do 997824426 Outras informações Você acompanha Também durante A programação Da Rádio Brasil No AM690 E aqui no portal SB Notícias Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal Transcrição e Legendas